E nessa fazenda bonita aqui, fazenda memória, na localidade de memória, em Visconde do Rio Branco, eu conheci essa simpatia aqui, ó, seu Zito, o senhor tá bom? Oh, graças a Deus, beleza demais, hein? Agora, como é que é o nome do senhor mesmo? Meu nome é José Furtu Natuís, mas eu tenho vários nomes, cara. Por que que o senhor tem vários nomes? Eu tenho um monte de nomes, porque o meu apelido é Zito. Zito. E eu, como toco moda de viola, que eu tenho uma dupla, Romance e Pedro da Viola, eu chamo Romance pelo nome. Romance? É, que botaram em mim, mas eu vou te contar por que que apareceu esse nome. Ah, eu quero saber. Há muitos anos atrás, antes do Pedro da Viola, eu, antes de eu conhecer o Pedro, passar a tocar com ele, eu toquei com uma dupla aqui em Visconde do Rio Branco, eles eram uma dupla. E depois me chamou pra ser, é, componente, é. Aí virou trio. Aí virou trio. Quando chegou lá, rapaz, a dupla chamava Ramo e Raminho. Aí nós falamos assim, e agora? Mas Ramo e Raminho é muito ruim esse nome, ó. E agora? Aí o outro... Aí tinha que ser Ramo, Raminho e Ramão. Aí foi Romance. Ah, tá. É. Como é que eu vou botar nome no cara? Romance. Aí pegou esse nome, cara. Então ficou Ramo, Raminho e Romance? Ramo, Raminho e Romance. Ah, então só ganhou o nome de Romance pra combinar com o Ramo e Raminho. Mas deu certo esse trio? Aí foi uns tempos esse trio, depois o pessoal mudou, aí eu saí pra outros parceiros. E assim vai levando a vida e toca até hoje. E qual que é o nome artístico do senhor hoje? Hoje é o mesmo Romance, é Romance de Pedro da Viola. Ah, tá. Então é Zito Romance. Eu já até esqueci o nome de verdade do senhor. Não, José Fortunato Luiz é o nome meu, né? José Fortunato. Depois eu atendo por Zito, que é um apelido que eu tenho. É. E o senhor, nesses shows, nessas festas, acontece muita coisa diferente? Ah, tem muita coisa bonita, né? A gente diverte muito, o povo gosta das modas de viola. Então a gente diverte muito com isso. Então até agora, antes da pandemia, a gente tocou muito em várias festas. Mas depois da pandemia, parou, deu uma paradona aí, né? Agora tá voltando. Agora nós estamos voltando de novo, mexer com o negócio. O senhor tem quantos anos? Eu tenho 77. E o senhor tem roça, trabalha aqui há quanto tempo? Trabalho aqui, fui nascido e criado aqui. Nossa, que beleza, hein? É. Criou a família toda aqui no trabalho? Toda aqui. Agora que eu abandonei um pouco, deixei pros meninos e eu mexo com uma marcenariazinha aqui. É, eu faço aqui uns... Agora o Denilson tá cuidando. Agora, o senhor deixou pro filho e pro neto também esse amor pela música? Deixei. É como se diz, diz que a fruta não cai longe do pé, né? E uma outra pessoa me disse também que... Diz que filhote de cobra já nasce mordendo. Essa é boa. Então é assim que vai a vir, né? Agora, nesses casos de fazer show e ir nas roças e tal, já teve alguma situação diferente que o senhor viveu? Alguma briga? Alguma moça que cismou com o senhor? Teve alguma história assim? É, por exemplo, já teve algumas contrariedades. Você sabe festa como é que é, né? É. Já teve algumas contrariedades, mas é coisa assim, granada, é coisa que começa e passa. Alguma confusãozinha? É, isso é normal que tem. Agora, o senhor é casado, né? Eu sou casado. Eu vi a esposa do senhor aqui. Agora, já chegou de ter alguma festa assim e alguma moça se esmarca com o senhor e falou assim, Nó, esse romance é bonito. Não, mas... Quer ter um romance com ele? Não, nunca não. Não? Não, nunca não. Não, pode contar a sua exposição, você não vai ficar sabendo. Não, não, não vai, não, mas... Isso aí não... Quer dizer, as pessoas se embatizam de ver a gente cantar, né? Ô, esses caras já são caras de idade, cantam bem pra caramba, né? Então a gente fica muito feliz com isso, estar apresentando em lugares, às vezes, até importantes, com vocês hoje, visitando a gente. Olha, que legal. É bom saber disso. E o que o senhor acha mais importante aqui na roça? Por que o senhor nunca quis sair daqui? Por que o senhor sempre amou esse lugar? Rapaz, eu não tenho mais motivo pra sair daqui, né? Porque eu comecei trabalhando aqui junto com a família, fui criando os filhos e eu acho a cidade, pra mim, um lugar assim, um pouco agitado, tá? Barulhento. É, muito barulhento e eu amo morar aqui. Ah, isso aí. Ah, isso aqui é um campo de flores, você tá vendo aí, ó. É, olha só, gente. Olha a casa dele. Né? O senhor cuida com muito carinho aqui, né? Graças a Deus. Muitas flores de todas as cores, aquela casinha bem típica da roça mesmo. É. É bom demais, né? Muito bom. Inclusive, a gente tem uma música, uma música sertaneja, que o nome dela é Jardim Florida. Às vezes eu penso assim, e eu moro no Jardim Florida. E como é, canta um pedacinho da música pra gente? Canta lá pela missa. Não, canta um pedacinho. Não, agora não tô lembrando. Não, pedacinho, pedacinho pra gente encerrar essa matéria. Tá, vamos ver uma outra música aí, o Jardim Florida, não tô lembrando. Então eu quero encerrar com o senhor cantando. Canta lá bonita. Olha, assim, um modão bem sertanejo mesmo, que a gente sempre canta aí. Deixa eu ver se eu recordo aqui. Mundo velho não tem jeito, a vaca já foi pro brejo, mas não vendo aí. Cantou pouco, senhor? Diz que muito velho não tem jeito, a vaca já foi pro brejo. Não, mas o senhor não tá velho não, o senhor tá novo aí. Dá um prazerão, viu? Um abraço. E o senhor realmente mora no Jardim de Flores. E as maiores flores, o senhor sabe onde que tá? As maiores flores estão? No coração da gente. No coração e na cabeça. Na cabeça da gente. Cabeça boa. É isso aí, gente. São essas pessoas da roça que fazem Minas Gerais e o Brasil, né? A gente ter tanto carinho, tanto orgulho. Eu podia até cantar mais um pedacinho, porque a música eu peguei errado, né? Mundo velho não tem jeito, então é por aí. Não, mas canta um pedacinho pra nós, pra encerrar a matéria com música. Fiz um poema com palavras tão bonitas, caprichei bem na escrita, depois fiz uma canção. Fui no jardim, colhi as flores mais belas, margaridas amarelas e a rosa branca em botão. Com muito orgulho enfeitei nossa casinha, da sala até a cozinha e caipi todo o quintal. Rocei o pasto e consertei a porteira, enfeitei a casa inteira como se fosse o Natal. Beleza! E o jardim florido dele é esse aqui, a porta da casa dele. Valeu! Grande, pastor!